Na mesa informática você tem bom atendimento, tem televendas até a meia-noite de segunda a sexta-feira, tem assistência técnica, tem preço legal e facilidade de pagamento, tem até? Até 13 vezes. Então vamos começar mostrando, olha, um micro 233 MMX com platinho. 32 megas, HD de 3.2, placa de vídeo 2 megas, mouse, drive, teclado, monitor de 14 polegadas da Philips, kit de 32 velocidades, fax modem 33600, Windows 98 original. Mais, mesa para micro, estabilizador, mousepad, R$ 1.279,00 ou uma mais duas e parcelas de R$ 139,65. Na versão Celeron 300, com 32 megas, HD de 4.3, 4 megas, placa de vídeo, gabinete mini-torre, mouse, teclado, drive, monitor de 14, kit de 32 velocidades, fax modem 33600, com Windows 98, a mesa para micro impressora, o estabilizador, tudo completo, R$ 1.479,00 ou... 1 mais 12, R$ 161,49. Fica fácil para você comprar o computador, e computador, gente, é a atualidade. Quem vive sem computador, vive fora do mercado. Você, então, que está aí administrando a sua empresa e dando lápis, papel e calculadora, está louco, não é verdade? Exatamente. Então, entre em fantástico a mesa e tem que ver que você ainda tem o nome forte de uma empresa idônea. De segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 7h, no sábado das 9h até as 4h, no domingo das 10h até as 5h, eles estão na loja. E de segunda a sexta até a meia-noite, pelo Televendas, 6941-2989. Endereço é Serra de Bragança 430, fica em frente ao McDonald's aqui no Tatuapé, não tem como errar. Não tem como ligar, pode ligar na comodidade do celular até meia-noite. Não tem como errar, pode ligar, é isso. É amazing, vem.